Bem gente, voltando aos comerciais, gostaria novamente de agradecer o pessoal da Pecorino que está em parceria com o programa Show VIP para a gravação desse quadro, um bate-papo com Fernando Jolie. Várias pessoas estarão aqui com a gente, inclusive no Pecorino, para saborear esses pratos deliciosos deste espaço. Hoje começamos com o Paulo Márcio, VP, designer da Accor, aqui no restaurante. Bom, voltando à nossa conversa. Alô, posso te contar um segredo? Conta o segredo. Um prazo predileto aqui do Pecorino que eu adoro, que eu já vim saborear algumas vezes. Como um bom italiano, um bom chialine, eu adoro um bife à milanesa. Aqui tem um filé à milanesa maravilhoso. Parmigiana também. Parmigiana também, mas o milanesa é algo especial. É verdade, é verdade, gente. Comida italiana é muito boa. Vocês sabem que eu sou descendente de árabe, mas não deixo de comer a comida italiana de forma alguma. Paulo, Grupo Acor. Há 16 anos você está lá, mas o que te levou a chegar ao Grupo Acor? Tá bem. No meados dos anos 2000, 99, 2000, nós tínhamos um momento de expansão muito grande da rede hoteleira em São Paulo, no Brasil. Eu trabalhava numa empresa especialista em fazer gestão de obras complexas. E aí estavam ocorrendo, não diretamente, essa empresa não tinha uma ligação direta com a Accor, mas estavam ocorrendo muitas obras de hotéis em várias regiões. Várias delas com pontos bastante complexos de controle de orçamentos, de prazos. E a Accor estava demandando uma empresa dela, dessa. Ela contratou essa empresa, eu fui o gerente designado para cuidar desse contrato. E aí começamos a fazer um bom trabalho. A gente logo na primeira obra, na primeira gestão de obra, até então, trabalhando nessa empresa, prestando serviço para a Accor, nós conseguimos fazer uma redução de orçamento de 15% e de tempo nós fazemos uma redução de 20% no tempo. Até operando antes, bem feito, com um orçamento menor, eu comecei a ser olhado de uma forma especial. E aí então surgiu um convite para trabalhar diretamente no Grupo Acor. A gente fez uma segunda obra nesse mesmo modelo, teve o mesmo sucesso. E aí surgiu o convite de trabalhar dentro do time técnico da Accor, que cuidava também dessas obras, desses projetos, de inúmeros projetos da expansão da Accor até então no Brasil. A gente sabe que o Grupo Acor cresceu muito nesses últimos anos. A gente sabe de aquisições que o grupo fez, de reformas que o grupo fez. Um deles, que é do tempo no qual nós fazemos parceria com o Hotel Puma, foi feita uma reforma numa parte do hotel e do restaurante, e são obras dirigidas por você e pela sua equipe. Claro. Agora, quanto tempo vocês buscam fazer uma reforma de uma ala do hotel ou de um restaurante do hotel? Certo, o tempo mínimo possível. Mas em média, quanto tempo se leva uma reforma de um andar, por exemplo? Tá bem. Eu vou te dizer que uma reforma de um andar, hoje, leva entre 30 e 60 dias. O ponto é que quando nós fazemos um hotel, como você me fez a pergunta do Hotel Puma Vila Olímpia, qualquer outro hotel que está em operação, é muito mais complexo. O que você vai gerar? Sujeira. Você vai gerar pó. Você vai gerar, provavelmente, muito ruído. Então, você tem que se planejar bem. E aí, eu acho que cabe também dentro dessa resposta uma observação super importante. Onde a Accor, onde o histórico da Accor é muito consistente, é muito forte, na questão dos projetos, na questão do planejamento. E aí, vem uma cultura que me agrada muito, do qual eu trabalho muito forte, que é a questão da gestão, do planejamento, do projetar bem. Você projeta bem, você tem uma boa obra. Você não projeta ou projeta mal, você tem uma má obra. Você não tem controle de custos, não tem controle de orçamento. Você não sabe quando vai terminar. Então, essa pergunta é brilhante, porque você pode contar a linha do tempo, de como você faz para preparar um restaurante como esse para os nossos clientes. Você imagina preparar e fazer uma reforma de um restaurante como esse num shopping aberto, num hotel aberto, num restaurante aberto. É muito mais delicado com a limpeza, com os clientes, com a experiência que esse cliente. Em suma, há uma preocupação e uma inteligência muito forte em preparar esse planejamento e toda essa gestão, dessa reforma, desse restaurante, dessa recepção, desse bar ou desse andar. Você trabalha com uma quantidade de profissionais muito grande. Desde a sua secretária até todos os profissionais que seguem a linha do seu trabalho. Ou seja, são subordinados às suas ordens. Não que sejam ordens explícitas, mas sim com cronograma. Diretrizes. Como é a contratação desse pessoal? Existe algum item prioritário de cada pessoa para que eles possam estar junto com vocês? Existe sim. Dentro da Cor, existem duas partes muito importantes. Explicar, vou para a primeira. Dentro da Cor, os fornecedores da Cor, nós chamamos de homologados. Então, o fornecedor vai fornecer amanhã, desde as coisas relativamente simples, que são operacionais, um prato, uma mesa, uma toalha, um guardanapo, ele é homologado pela Cor. Então, nós analisamos toda a saúde financeira dele, nós fazemos uma análise técnica do produto, da especificação, da durabilidade, como que é essa empresa em termos de histórico. Então, todo fornecedor a Cor, ele tem que ser homologado pela Cor. Tem um outro ponto super importante. Aí, quando são fornecedores, ou parceiros, ou projetistas, a gente tem uma outra pegada, um outro cuidado. Claro que tem que ter certa experiência em já ter feito. Por exemplo, hoje a gente gosta de contratar arquitetos que tenham experiência já em ter feito bares interessantes, bares que trazem experiência. Hoje a gente está muito ligado na experiência do nosso cliente. Esse cara tem que ter uma conexão com o mundo, uma conexão com a vida, com a experiência do nosso cliente. Então, eu diria que hoje o pré-requisito para um arquiteto, para um projetista, trabalhar em um projeto da Cor, é esse cara ter uma experiência com o cliente. Não propriamente, somente com a Cor. Isso é super importante. Legal. Bem, gente, é o seguinte. Nós vamos para mais um comercial e já retornamos para falar dos projetos do Grupo Acor sobre o comando do Paulo Manso. Paulo Manso. Estar no ar, saber viver, poder amar, saber curtir. É tudo de bom, é tudo tão chique, mostrar sua vida num clipe. É o charme, é simpatia, é o show VIP. Estar no ar, saber viver, poder amar, saber curtir. É tudo de bom, é tudo tão chique, mostrar sua vida num clipe. É o charme, simpatia, é o show VIP.